Laser som, o peso do reggae O que você quer? Mas da você não é bem excepção Me dá sua mão que eu vejo essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Me fazer bem melhor do que seu risoninho de feio Nossos corpos sempre na colecção Nossos corpos sabem da nossa intenção Cês chegam bagunçando a médica mudar Eu não consigo mais pensar em tudo Mas a gente se parece no jeito de assistir E o seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais me ver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Eu estejo em volta na minha cama De calcinha na minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com dia só de chuva Bebe um risco e fuma Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue Ser assim por mim Eu não aguento mais me ver pensando em você Deixa eu mudar essa noite e história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Mas pra você dormir comigo hoje Me dá em sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez E fazer bem melhor do que da última vez Eu sou um dia te fez 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 Não vou ser verdade o que o simples amor doing it Vamos ser verdade o que o simples amor Vamos ser verdade o que o simples amor Deixe-me mudar essa noite é só o amor Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo, ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu riso de ex-fecho Faz a você dormir comigo hoje E dar sua mão, se liga na batida Eu posso fazer tudo, ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu riso de ex-fecho E fazer bem melhor do que seu riso